Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, o professor Petrônio Castro, na nossa série Dicas Rápidas para a UFRA. Hoje a nossa dica número 10. Primeiro eu vou aproveitar para agradecer a todos que compareceram lá no Centu. Nosso mega aulão foi maravilhoso, né? Resolvemos 102 questões, né? E foi maravilhoso a interação. Muito obrigado, pessoal! Esperamos em breve ter o outro evento, mas com certeza, na véspera da prova, nós teremos um mega evento, não só comigo, com vários professores lá no Centu. E as inscrições, logo, logo, você vai poder fazer no site lojadoconcurseiro.com.br. Mas vamos lá, senão não é dica rápida, né, pessoal? Vamos rápido aqui. Temos aqui uma dica hoje de administração de materiais. Classificação dos materiais quanto à industrialização. Essa classificação, que é a dica de hoje, ela é considerada a classificação mais comum. A classificação clássica dos materiais. Matéria-prima, não é isso? Começa a ter daquela coisa lá. Vamos com calma. Vou mostrar para vocês aqui para não perder tempo. Classificação clássica dos materiais. Também conhecida como classificação quanto à industrialização. É a classificação mais comum. Então, todos os produtos de um almoço xarifado, vamos dizer assim, da linha de produção, eles são divididos em matérias-primas, matérias-primas, que é aquele material mais utilizado, a maior quantidade. Por exemplo, no caso de uma obra de construção civil, usa muita areia, muito cimento. Então, a matéria-prima. Uma fábrica de biscoitos, por exemplo, muito trigo, não é isso? Então, é mais ou menos isso. Matérias-primas. Depois, nós temos os materiais em processamento ou em vias. Também é conhecido assim, em vias. Em vias. Depois, nós temos os materiais semi-acabados. Depois, os materiais acabados ou componentes. E, por último, pela primeira vez, a palavra produtos acabados. Matérias-primas, materiais, 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 produtos acabados. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, pessoal. O que diferencia um material em processamento de um material semi-acabado é apenas o estágio em que está a produção. Então, imagina numa fábrica de móveis planejados, tem muito MDF, que são, parecem placas, chapas, como se fossem compensados, não é? Grande. Então, aquilo é uma matéria-prima. O principal produto utilizado numa fábrica dessa de móveis planejados é o MDF, vamos dizer assim. Aí, você começa a cortá-lo, dá um formato de porta, mas ainda falta fechadura, ainda falta fazer detalhes. Pois é, essa evolução é que vai mudando de nome. Materiais em processamento para materiais semi-acabados. Quando a porta do guarda-roupa do armário fica pronta, aí ela é um componente, ela é um material acabado, que depois vai se unir a outros materiais para formar o produto acabado. Uma montadora de automóveis, por exemplo, muitas vezes a montadora, e na maioria das vezes, ela não fabrica o motor. O motor já vem pronto. Então, o motor seria um material acabado, um componente, um componente que vai se juntar a outros materiais, tá? Para formar o produto acabado, que seria, por exemplo, o veículo. O veículo, tá certo? Vamos ver aqui, devagarinho, um por um. Tá? A letra está um pouquinho pequena, mas... Vamos lá. Matérias-primas constituem os insumos e materiais básicos. Olha, materiais básicos e insumos. Que ingressam no processo produtivo da empresa. São os itens iniciais para a produção dos produtos e serviços da empresa. Tranquilo. Materiais básicos, são aqueles que têm maior quantidade. Depois, seguindo o grau de aprofundamento ali da industrialização, nós temos os materiais em processamento ou em vias. Também denominados materiais em vias. São constituídos de materiais, constituídos de materiais que estão sendo processados ao longo de diversas sessões que compõem o processo produtivo da empresa. Não estão nem no almoxarifado, por não serem mais matérias-primas, nem no depósito, por ainda não serem produtos acabados. Tá certo? Mais adiante, esses materiais em processamento, lá na frente, no final, vão se transformar em produtos acabados. Tá bom? Um pouquinho adiante, quando o estágio de industrialização vai ficando um pouco mais avançado, nós temos os materiais semi-acabados. Referem-se aos materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento, e que se encontram também ao longo das diversas sessões que compõem o processo produtivo. Diferem, são diferentes daqueles materiais anteriores, materiais em processamento ou em vias, pelo seu estágio mais avançado um pouquinho, pois se encontram quase acabados. Tá, pessoal? Quase acabados. Tá, faltando apenas mais alguns detalhes do processo produtivo para se transformarem em materiais acabados ou em produtos acabados. O que seria depois o próximo estágio? Materiais acabados ou componentes. Referem-se às peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. É o exemplo do motor, que eu falei para vocês, ou de uma porta completamente pronta de um guarda-roupa. São, na realidade, partes prontas ou montadas, que, quando juntadas, constituirão o produto acabado. E o que vem a ser os produtos acabados? Referenciar os produtos já prontos e acabados para vendas, cujo processamento foi completado inteiramente e definitivo. Constitui o estágio final do processo produtivo e já passaram por todas as fases, como matéria-prima, material de processamento, material semi-acabado e tal. Os produtos acabados, é importante você saber, que eles ficam no depósito e não no almoxarifado. No depósito, eles estão à disposição da administração de vendas. Porque lá no começo, as matérias-primas ficavam no almoxarifado, onde lá a responsabilidade é da administração de materiais. Para encerrar, temos aqui uma questãozinha do CESP, TREG Goiás. A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais, julgue o item seguinte. A classificação de materiais mais comum que existe inclui as matérias-primas, os materiais em processamento e os semi-acabados, além dos produtos acabados da empresa. Cuidado, hein? Inclui, inclui. Só está faltando um. Não importa, a classificação de materiais mais comum inclui. Inclui as matérias-primas? Inclui. Inclui os materiais em processamento? Sim. Inclui os materiais semi-acabados? Sim. Inclui os produtos semi-acabados? Também. Então, a questão está certa. E a gente fica por aqui com mais uma dica da Loja do Concurseiro, lojadoconcurseiro.com.br. Se você não é nosso aluno, aproveita. Se não quer pagar, se não pode pagar, tem vários minicursos grátis, aproveita. Até a próxima dica, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.